Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. Terminam hoje as inscrições para o Bolsa Atleta nas modalidades que compõem os programas Olímpico e Paralímpico. Desde a criação do programa já foram concedidas mais de 63 mil bolsas para 26 mil atletas de todo o país. Outras informações no site da Secretaria Especial do Esporte, no endereço que aparece agora aí na sua tela. Daqui a pouco, às duas da tarde, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, vai conceder uma entrevista coletiva sobre as últimas atividades realizadas para conter as manchas de óleo nas praias do Nordeste. Neste fim de semana, o ministro visitou Abrólios, região no estado da Bahia atingida pelo óleo, e participou de reunião com representantes da Marinha. O ministro da Defesa sobrevoou o arquipélago de Abrólios, no litoral sul da Bahia, na manhã do último domingo. A ideia é acompanhar de perto como está sendo feito o monitoramento e limpeza das praias atingidas pelas manchas de óleo. Criado pelo governo federal em 1983, o Parque Nacional de Abrólios é a primeira unidade de conservação marinha do país e concentra alguns dos principais bancos de corais do litoral brasileiro e cerca de 1.300 espécies de plantas e animais. Eu fico feliz que nós estamos combatendo isso junto. As forças armadas, elas têm a capilaridade dela, ela tem uma logística muito boa, ela faz com que os órgãos trabalhem integrado, mas ela não substitui a expertise que tem cada órgão. As primeiras manchas de óleo começaram a aparecer no arquipélago na última sexta-feira, mas não há novas ocorrências. Seis embarcações da Marinha e dois navios da Petrobras atuam no monitoramento e na contenção da chegada do óleo na região. Uma equipe com 30 homens e 8 botes está de prontidão na ilha de Santa Bárbara para o caso de surgirem novas manchas. Nós estamos debruçados em três fases. Uma, a fase da investigação, do inquérito, e as investigações pela Polícia Federal, auxiliada pela Marinha, chegaram a um provável navio. A segunda fase é a contenção, é verificar através da Marinha, das ajudas, da Petrobras, por ar, aonde está no mar isso aí, para tentar que ele evite chegar às praias. E a outra seria o controle de danos, seria nas praias, uma atuação rápida e precisa. De Abrólios, o ministro seguiu para a cidade de Porto Seguro, onde participou de uma reunião com representantes da Marinha e integrantes da Operação Amazônia Azul Mar Limpo é Vida. De acordo com o Ministério da Defesa, já foram retirados cerca de 4 mil toneladas de resíduos de óleo das praias nordestinas. Quase 4 milhões de estudantes fizeram as provas do Enem neste domingo. O exame registrou 23% de ausentes. Segundo o Ministério da Educação, é a abstenção mais baixa da história do Enem. A segunda fase será realizada no próximo domingo, com as provas de Matemática e Ciências da Natureza. O governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto